Sejam bem-vindos ao canal Metrô EsporteGames A notícia que nós vamos falar aqui é a volta do trem da frota F da linha 5 Que foi, desde 2017, foi retirado por causa do sistema Do sistema, foi trocado aí o sistema ATC pelo sistema ATC Então, esses trens saíram de circulação Aí, foi lá pra fábrica da Bombadier Aí, o trem foi reformado E pode dar logo logo das caras aí na linha 5 Então, você vai ver o antigo frota F circulando aí nas dependências da linha 5 Então, fica ciente aí Então, fica ciente aí que nós vamos ver logo logo a frota F Quem tá com saudade do trem da frota F pode se preparar que ele vai dar as caras aí São oito unidades que foi mandado pra reforma Então, logo logo esses oito trens da frota F pode dar as caras aí E dar um reforço à nova linha 5 Porque ela tá prestes a estender até a Jardinha Ângela E também, futuramente, até a estação Ipiranga Então, vai precisar desses trens aí Então, logo logo vai dar as caras aí no trem da frota F E vai rodar os dois trens da frota F e o da frota P Então, logo logo a gente vai ver os trens da frota F Então, foi só isso Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o som